Música Galera, é o seguinte, mano, todo mundo vai ter que se separar aqui pra achar os moleques A gente, galera, tamo no primeiro vídeo da casa, a gente chegou agora aqui no orfanato Porém o Felps, mano, ele estava aqui, velho Mano, o Felps estava do meu lado, velho Vai, faz o seguinte, cada um vai pro lado Ô, Fê, vamos lá em cima, vamos lá em cima Beleza, beleza, daqui a pouco a gente volta, velho Caraca, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui, beleza? Eu tô com uma lanterna aqui Tem que tomar muito cuidado A gente tem que encontrar os moleques, mano Tem que encontrar os moleques, velho, na moral Felps Caraca, velho, fiquei sozinho, lascou Lascou legal Galera, deixa muito like, beleza? Por favor, mano, tamo junto Caraca, velho É muito escuro, mano Felps? Caraca, velho Mano, não era o Felps, galera Não era o Felps, mano Ele tá aí embaixo? Não, mano Tem certeza? Absoluta Mano, ô, Léo Oi Eu tô lá naquele quartinho, naquele escada Que não leva pra lugar nenhum Dá uma olhada lá Tem certeza, mano Vai lá, vai lá, mas isso pode ser Depois me conta aqui em cima Demorou Caraca, velho Mano, tô com muito medo, velho Tô com muito medo, galera Na moral Maluco Tá muito escuro, velho Tá muito escuro Oi Gago Ainda não Cuidado aí, velho Cuidado aí Caraca, galera É muito grande isso aqui, mano Olha aí, mano Tem que tomar cuidado com tudo, mano Porque tem teia de aranha Tem aranha É brutal, mano Caraca, mano Dá mó medo, velho Isso tá nisso Parece o Ítalo, mano Ítalo Merda Vamos, vamos, vamos Cadê, mano Cadê, mano, cadê Só vem aqui, cadê todo mundo Vem, 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 vem Bora, bora Cadê, mano Mano, é o seguinte Eu acho que eu sei no Gensões Galera, eu nem apresentei todo mundo Ó, agora sim Todo mundo tá mostrando Tô aqui com o Fê Falei, Fê Tô aqui com o Léo O Cristiano, ele é novo aí Só lembrando Que o canal dele tá na descrição Você não viu nada lá, Cristiano? Mano, a gente tava aqui Fez um barulho aqui Mano, tinha alguma coisa Me chamando, velho Eu vi onde eles estão, mano Mentira, mano Eu juro que eu não sei, mano Todo mundo tá aqui, mano A gente, a gente apontou na tela Deu merda Mano Pelo amor de Deus Eu comecei a ficar um grito Não, tem que ficar, mano Já sumiram dois, já Mas na moral, mano Eu acho que tem alguém atrás Aqui, mano Lá embaixo Tem alguém lá embaixo Não Eu escutei um barulhinho Todo mundo em silêncio Quieto Vai andando Que eu vou mostrar pra vocês Aonde que tá Mas todo mundo em silêncio Vai dar ruim Esse é um cara muito grande, velho Não, tem que dar pro chão Todo mundo Ele, ele conjuntou Levanta o chão Sabe de onde veio o barulho? Ah Bota o seu lado pra cima Mentira Mentira É uma passagem secreta, mano Será que levaram os caralho pra cima? Caralho que é muito alto O Cristiano falou que alguma coisa Tentou puxar ele pelo braço Tava tentando te puxar, Cristiano? Na hora que ele entrou, galera O Cristiano, pra quem não sabe, é novo Ele tá aí, ele é novo Integrador Ele veio gravar Veio todo mundo, mano Como o Gago vai embora Se a chave do carro dele tá aqui, mano? Mano, lascou o cara Não sei também Eu ouvi barulho aqui, velho Mano, mas... Todo mundo filma aqui em cima Mano, sumiu É muito grande, velho Muito alto Xixi, fica todo mundo quieto Xixi, só filma lá em cima, Cristiano Ó, tá lá Tô falando Tem alguém vindo lá Caraca, velho E aí, borracha Oi? Mano, cuidado Cuidado, velho Calma, calma Eu ouvi alguém chamando aqui Pera, pera, pera Xixi, devagar Cuidado, velho Cuidado, velho Perigoso, mano Felps Cagou Felps 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 Mano, eu fui lá embaixo Eu encontrei colchão, velho É, mano Nada, mano Felps Mano, vai dar uma viga Vago Sem nada Olha, mano A gente tá ouvindo um passo atrás da gente, velho Nossa, velho Não brinca, não, velho Ó, gaga Mano, você foi uma brincadeira, velho Para com isso, mano Galera, eu vi um bagulho correndo ali de branco, velho Calma Juro que eu vi, mano Passou um bagulho branco lá atrás, velho Calma aí, mano Calma aí Isso tem um barulho, velho Ah, vai Na câmera, cara, velho Na câmera, cara, velho Alguém chegou Vem a câmera aqui, velho Mano, tem alguma coisa aqui atrás, velho Tem alguma coisa aqui, mano Segura aqui, vê Deixa eu arrumar na câmera Alguém pegou minha câmera Como assim, mano? Alguém pegou sua câmera, velho Alguém me puxou, mano Alguém me puxou Vem ali de trás Alguém me puxou A galera viu no vídeo, mano Caraca, mano Alguém me puxou, velho Pera aí, cara Ilumina aqui o chão Preciso de um negocinho Pra prender a câmera Que negocinho? É um negocinho Que prender a câmera, mano Ai, caraca, velho Que merda foi Tem alguém vindo Ilumina a minha cara Pelo amor de Deus, mano Segura alguém aqui Mano, eu tô fazendo muito barulho Doido, velho Mano, eu preciso achar Um negocinho da minha câmera É tipo um negocinho preto Que prende a minha câmera, velho Agora ferrou, velho Nossa, mano Grosco tudo Mano, ferrou, velho Mano, ferrou Não precisava do apoiador Da minha câmera Galera Mexe, mexe O que é isso? Ouviu? Fariu isso? Ah, mano, vai acontecer Alguma merda, velho Ilumina aqui Ilumina aqui todo mundo, mano Eu tava muito, mano Mano, na hora que me puxou Empurrou o negócio Parece que queria pegar Minha câmera, velho Ah, mano É um negocinho quadrado, né, mano É, um negocinho quadrado preto Me empurraram por aqui, mano Vai olhando aí, xão Óbvio, mano Ó Que merda foi essa? O gargão Mano, não Gente, xixi Dá pra brincar Mano, o gargão não ia fazer isso, velho Vou gravar assim mesmo, mano Eu vi um bagulho ali Juro por tudo Tem que tomar cuidado Eu vou, eu vou, mano Gago Gago Vai olhando aí Por enquanto Tá fotografando o meu negócio Galera Vídeo, tá assim, ó Felps Caraca Caraca, mano Cadê esses moleques, velho Gago Felps Fiz barulho ali Foi vocês? Não Não Gago Felps Vamos fazer o seguinte Vamos cortar o vídeo E esperar A gente escuta o barulho E vai atrás E começa a gravar de novo Mano, juro por tudo, velho Eu vi alguém passando aqui, mano Olha esse correio Ali em cima, mano Perto daquela árvore, mano Fala o seguinte Todo mundo corta o vídeo Galera, a gente vai voltar A gente vai ficar todo mundo aqui, ó Junto Esperando Não vamos nos separar, mano Não, não pode Não tem Então a gente já volta Mano, eu tenho certeza, mano Mano, só tava a gente Só tava a gente Da hora que a gente olhou Bateu no sério de pulso É melhor eu gravar Porque qualquer coisa, mano Qualquer coisa a gente pode capturar, velho Eu vi alguém ali, mano Eu vi alguém lá fora, velho Sem zoa Não, mata, mano Então, agora eu tô na dúvida Pra lá tem coisa, mano Pra lá tem coisa Não, por lá não Tem que esperar todo mundo voltar Mas o que você viu na mata, velho? Mano, eu vi alguém andando, mano Parecia o Gabo, velho Não parecia Era alto, mano O Felpus é meio baixo Sem zoa, mano Tava andando pra lá Mano, mas a gente não pode se separar, velho Não pode se separar Na moral É, galera É muito grande aqui, galera Vocês não tem ideia, mano Na moral Eu tô com a lanterna aqui Mas a lanterna E aí, mano Cristiano É, ele não fala Mano, eu duro que esse barulho Tá encheando o saco Ô, quem é essa? Cristiano Cristiano Tá pedindo socorro, velho Mano Mano, ali o seu lado, velho Tá ali, tá ali Mano, cadê o Cristiano, velho? Cuidado Nossa, o bode dele tem o bode Mano, tá tudo aqui Tá filmando, velho Desce Mano, eu tô com muito Léo Que droga é essa? Mano, é a Amanda Onde você tá indo, Léo? Mano, eu vou acabar com isso aqui agora, velho Tá logo, Léo? Vou acabar com isso aqui agora Eu vou acabar agora Mano, eu vou acabar com isso aqui